A falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial implica a suspensão de novas cotas do fundo partidário e sujeita os responsáveis às penas da lei. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 37-A. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do fundo partidário enquanto perdurar a inadimplência e sujeitar aos responsáveis as penas da lei. O artigo não menciona a desaprovação total ou parcial da prestação de contas.